Música Uma linda festa aqui no estádio Zenô Fredão da Rocha em Nova Enécia para sabermos quem será o campeão da Copa Norte 2018 em campo, operário de Nova Enécia versus Fluminense de Laranjo da Terra Na última sexta-feira, dia 12, o estádio Zenôzão em Nova Enécia estava lotado para a grande decisão da Copa Norte 2018 O saudoso Bita, que dedicou grande parte de sua vida para o operário, foi homenageado pelos jogadores A torcida do operário fez uma linda festa aqui em bancada Música Apoio ao operário Futebol Clube, presidente Betinho O que você pode esperar dessa partida e reverter a situação? Com certeza, a gente tem 90 minutos para poder escrever uma história bonita A gente sabe que é uma diversidade muito grande Mas a gente tem jogadores de competência E a gente está aqui por uma causa bem especial Que é em homenagem ao nosso eterno presidente Bita Então assim, é bonito você olhar para que bancada vê cheia A gente carrega o nome do operário, carrega o nosso nome Mas acima de tudo a gente carrega o nome Nova Enécia Tem 2x0 no placar aí de vantagem Mas é jogar com cautela e respeitar o adversário Com certeza, sabemos que vai ser um jogo muito difícil Porque na casa deles eles são bastante fortes Só que nossa equipe vem com um propósito de jogo Bem trabalhado e bem concentrado para aqui hoje E tenho plena certeza que vamos sair da disputa O trio de arbitragem e jogadores se cumprimentaram E a bola rolou A primeira chance é do Fluminense Em cobrança de falta, o Wallace faz uma linda defesa Aos 15 minutos do primeiro tempo Sai o gol do operário E que golaço Badinho Cruz da esquerda para Stanley Que de voleio marca um golaço Reveja o golaço de Stanley Stanley vem para a galera Stanley quase marca o segundo gol do operário Em cobrança de falta, mas Douglas defende Badinho chuta E a bola para no goleiro Douglas Dedé Em cobrança de falta Quase empata para o Fluminense A bola bate na trave Em cobrança de escanteio O operário quase marca o segundo gol O Nenê sobe alto e cabeceia a bola na trave Reveja pela câmera exclusiva A cabeçada do Nenê O Fluminense veio disposto a empatar A partida no segundo tempo Mas o Wallace opera um milagre Dedé Chute da entrada da área E empata a partida para o Fluminense Operário 1 Fluminense 1 O goleiro Douglas se estica E impede o segundo gol do operário A zaga do operário falha E o Fluminense teve a chance de fazer o segundo gol Mas o Wallace defende Escanteio para o Fluminense E Dino faz o segundo gol do Fluminense Operário 1 Fluminense 2 Eltinho bate firme na bola E faz um golaço para o operário Operário 2 Fluminense 2 Madinho faz boa jogada na linha de fundo Cruza Mas Quedão chuta por cima do gol Emílio entra no segundo tempo E dá assistência para o gol de Rodriguinho Que toca na saída do boleiro Wallace Operário 2 Fluminense 3 O operário vai para cima do Fluminense E consegue arrancar o empate novamente O Wallace balança a rede E faz o terceiro gol do Fluminense A equipe do operário tenta o quarto gol Rodrigo chuta Douglas faz uma ótima defesa No rebote O operário desperdiça O operário na pressão Bola levantada na área do Fluminense O Wallace sobe alto e cabeceia Douglas evita o quarto gol do operário O jogo em casa Diante da sua torcida Foi a diferença? Com certeza O torcedor é nosso 12º jogador E de volta A gente tem que trabalhar com o regulamento do braço Fizemos uma boa partida lá Fizemos uma vitória importante Fizemos o nosso melhor Devemos uma parte de uma equipe muito felicitada E conseguimos empate Que já basta a gente ser campeão com o Rebote O que vale é a vantagem A gente jogar dentro de casa Tivemos um bom placar dentro de casa Dentro aqui também Corremos, saímos atrás Mas tivemos calma Paciência Para botar a bola no chão E reverter o placar O que mais importante, Sapinho É que o nosso time se dedicou Nosso time basicamente Formata os jogadores do município E aqui em região vizinha Vila Pavonha, Coporanga Mas eu quero aqui enfatizar O trabalho que essa equipe Veio desenvolvendo Durante a competição Por amor ao esporte Por amor ao operário O intuito Infelizmente o título não veio Mas representamos bem O município de Nova Veneça Jogadores nossos aqui Ninguém recebendo E não podemos enaltecer A grande equipe adversária Que é a equipe do Fluminense Eles também são merecedores desse título É um time recheado Sapinho De jogadores que estão jogando O campeonato Capixaba E fizemos frente a uma grande equipe Sim, sim Isso que eu acabei de falar Que é essa torcida Cara Veio empurrando O nosso time Desde o início do campeonato Só tenho que agradecer Agradecer a Deus Por estar chegando nessa final Infelizmente a gente Não foi o campeão Mas Mas isso aí é futebol É assim mesmo Com empate de 3x3 O operário Fica com o vício campeonato Da Copa Norte 2018 O prefeito de Nova Venecia Lubiana Barrigueira Entrega o troféu de campeão Para o capitão Alain Greco E o Fluminense se consagra Campeão da Copa Norte 2018 E o Fluminense O Fluminense se consagra E 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 o Fluminense se consagra